Hoje nós começamos a leitura do sexto livro da Bíblia, o livro de Josué. O livro Josué começa toda uma nova sessão nas Escrituras. Os primeiros cinco livros, que vão de Gênesis a Deuteronômio, foram todos escritos por Moisés e formam o que é chamado de Pentateuco ou a Lei de Moisés. O livro Josué foi o primeiro a ser escrito por um novo autor, provavelmente o próprio Josué, como aparece indicar o último capítulo do livro, onde está escrito que Josué escreveu essas palavras no livro da Lei de Deus, está no capítulo 24, verso 26. O livro Josué abre toda uma nova sessão das Escrituras. Essa sessão é conhecida na Bíblia hebraica como os profetas, sendo Josué considerado assim o primeiro profeta a substituir Moisés na liderança do povo de Deus. Ou também, como a Bíblia organizada na nossa Bíblia em português, ela abre a sessão dos livros históricos, que vai de Josué até o livro de Esther, e conta assim a história do povo de Israel desde os dias da conquista da terra de Canaã, objeto do livro de Josué, até o período do exílio babilônico, durante os dias da rainha externa do Império Medo-Persa. A primeira parte do livro Josué, os capítulos 1 a 12, narram a conquista do principal da terra de Canaã, demonstrando assim como Deus cumpriu as suas promessas feitas sonelamente ao patriarca Abraão mais de 400 anos antes. Está em Gênesis 15 essas promessas. A segunda parte do livro, dos capítulos 13 a 22, descreve como a terra foi distribuída às tribos de Israel. A terceira e última parte do livro descreve como Josué exortou o povo a continuar fiel a Deus e a terminar a conquista da terra prometida. E por fim, narra então a cerimônia de renovação da aliança entre Deus e Israel, realizada antes da morte de Josué e do sumo sacerdote Eleazar. Algumas verdades bíblicas básicas nós podemos aprender aqui no livro Josué. Uma primeira verdade. É Deus quem dá a vitória e conquista nas batalhas. Deus luta pelo seu povo. O príncipe dos exércitos do Senhor, que é Jesus, vai adiante do povo de Deus, liderando todas as batalhas. Isso aparece claramente descrito no capítulo 5 de Josué, antes da batalha de Jericó. Na nossa parte, uma segunda verdade, o segredo do sucesso é ser fiel à palavra de Deus. Conhecê-la bem e cumpri-la. Quando Deus, por primeira vez, falou para Josué no início do livro, Ele diz E a terceira e última verdade que eu gostaria de mencionar sobre o livro Josué, que nós aprendemos nele, é que cada ser humano tem de tomar uma decisão por si mesmo de aceitar a Deus como seu Senhor e segui-Lo de todo o coração. Na última exortação de Josué ao povo de Israel, ele disse Eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu gostaria de convidar você a ler este livro, este maravilhoso livro da Bíblia, e a poder assim reafirmar o seu compromisso em servir a Deus de todo o seu coração. Até a próxima! E aí Obrigado.